Música 1895 Foi graças a invenção dos irmãos Lumière Chamada de cinematógrafo Que surgiu a sétima arte O primeiro filme dos irmãos Lumière Exibido comercialmente para o público Chamava-se A Chegada do Trem à Estação Ciotá A exibição aconteceu no Salão Grand Café Em Paris As pessoas ficaram tão impressionadas com o que viam Que saíram correndo do salão Com medo que o trem as atropelasse Bom, na verdade o cinema surgiu Quase que praticamente por uma coincidência A grande curiosidade Era se fazer o registro gráfico dos movimentos Então primeiro surgiu a fotografia E depois a partir de experiências Totalmente sem muitas pretensões O cinema apareceu O jogo de sombras De um teatro de marionetes Experiências com câmaras escuras E lanterna mágica Constituem os fundamentos da ciência óptica Que impulsionou de forma decisiva O surgimento do cinema O problema da imagem estava resolvido Mas o áudio continuava ausente Das produções cinematográficas Essa primeira fase então Ficou conhecida como cinema mundo Bom, o cinema é antes de tudo A arte da imagem por excelência Então o cinema nasceu sem som Depois é que foi incorporado o som e as cores Naturalmente isso veio enriquecer a linguagem Mas eu acho que o cinema é capaz ainda Hoje em dia de contar uma história Ou muitas histórias Sem ser necessário a presença do som Charles Spencer Chaplin Ou simplesmente Charles Chaplin Se tornou o mito de uma época Diretor e ator Com decorou um dos personagens mais conhecidos De todas as épocas do cinema Um andarilho pobretão Com ar de cavalheiro Usando fraque e calça desgastadas Cartola, sapatos maiores que seus pés E uma bengala de bambu Ganhava o afeto do público Estava eternizado então O inesquecível Carlitos Quando Chaplin fez Tempos Modernos Que é o último filme dele Mudo Tem apenas trilha sonora Ele colocou o personagem O vagabundo cantando E ele canta uma canção Que não diz absolutamente nada É um dialeto Que ele inventou na hora E como se Chaplin dissesse Para que serve o som? Trinta anos após o nascimento do cinema Surgia algo ainda mais inacreditável Em 1927 O público presencia O primeiro filme sonoro The Jazz Singer Ou O Cantor de Jazz De Alan Crossland Os tons do áudio Já não eram mais novidade Em 1935 O que arrancou o suspiro do público Foram as cores Trazidas pelo filme Lady of Fortune Ou Vaidade e Beleza Título do filme em português Mas qual foi a última contribuição Do homem para o cinema? Do ponto de vista técnico Eu diria que a holografia Seria essa contribuição E do ponto de vista da linguagem Foram tantas intervenções Foram tantas novidades surgidas Que seria até difícil A gente destacar exclusivamente em uma Com tantas histórias para contar E tantos avanços Os diretores investem ainda mais Na união de duas artes Obras literárias na tela do cinema Curiosamente o cinema Tem sempre uma base literária Porque o roteiro é escrito Então todo filme é feito A partir de um roteiro O roteiro é uma peça literária Então na verdade Quer dizer Claro que você não pode comparar Um livro que tem 600 páginas Com um filme que dura Duas horas de projeção E são linguagens Totalmente diferentes Então é ruim Quando a pessoa vai ver Um livro filmado Esperando ver na tela Exatamente aquilo que ele imaginou Quando lê o livro Falas Músicas Interpretações Tudo numa só obra Será que é por isso Então que o cinema É chamado de sétima arte? Porque ele é a soma de todas No cinema você vê a fotografia No cinema você vê a música No cinema você vê a literatura No cinema você vê o teatro No cinema você vê a arquitetura E assim por diante Então foi apenas isso Porque ele é uma síntese De todas as artes Que vinham anteriormente O cinema é a verdade 24 vezes por segundo